Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu terminei e o que eu vou descartar nesse primeiro trimestre de 2021. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Primeiras bases que eu usei até o final. Eu terminei com essa Pro Crescimento da Colorama, gostei bastante. É uma base bem fininha, que fica fininha até o final, que dá para usar bem legal até o final. Então, gostei bem dela, tá? Compraria de novo. E a segunda base que eu usei foi essa aqui, a Fermento Ativa da Top Beauty. Vocês podem ver, ela ainda tem um restinho aqui, mas está tão grosso que eu não consigo mais usar. Até botei uma esferinha ali para tentar homogenizar ela, né? Diluir, homogenizar, mas não está dando certo. O esmalte, quando eu uso, ela não seca, então eu estou considerando ela como terminada e vou descartar esse restinho aqui, tá? Depois de Top Coat, eu terminei com o meu queridinho da Colorama, que é o Top Coat Brilho Diamante, efeito gel, tá? Usei até o final, usei ele sozinho, usei ele para diluir outros Top Coats. Então, um terminadinho aqui. Queridinho, compraria novamente? Ah, esse aqui eu esqueci de falar, eu não compraria novamente, tá? Não gostei dessa aqui, eu prefiro a de Fortalecimento do que essa de Crescimento. Essa de Crescimento não gostei, não. Achei que ela engrossou muito. Antes do meio da base, ela já engrossou, já comecei a precisar diluir. Não gostei, tá? A outra, a de Fortalecimento, ela também engrossa, mas ela, pelo menos eu vi um resultado no Fortalecimento das minhas unhas. Essa aqui eu não vi resultado no crescimento, minha unha continua crescendo na mesma velocidade e ainda achei que ela deu uma enfraquecida nas minhas unhas. Minha unha quebrou bastante enquanto eu estava usando ela. Então, não vi resultado, tá? Esse aqui eu compraria de novo, com certeza. Absolutamente, já comprei, inclusive, tem outro dele aqui guardado. Depois, no quesito cuidados, eu acabei com esse creme de long aqui, de Eudora, de macadâmia. O cheirinho dele é um docinho bem delicado, ele é assim, tá? Ele é uma embalagenzinha plástica, a gente aproveita até o final sem precisar cortar, porque dá pra deixar ele assim, né? De ponta cabeça, então aproveita até o final sem precisar cortar a embalagem. Ele vem 30 gramas e custa na faixa de 20 reais, tá? Sendo que em promoções a gente consegue pegar ele até por 15. Gostei bastante, ele absorve bem rápido. E a fórmula não tem sulfato, nem parabéns, nem petrolatos, nem óleos minerais. Então, quem faz noupo e loupo pode usar ele e passar as mãos no cabelo sem medo, porque é uma coisa que as meninas que fazem essas técnicas têm um pouco de medo, né? Então, dá pra usar, tranquilo. Agora que eu aderi à técnica, eu tô prestando mais atenção a isso, tá? Então, dá pra usar tranquilo. O cheirinho, como eu disse, é doce, mas é leve, não fica na mão, não incomoda. A absorção dele é bem rápida e a hidratação é bem boa, tá? Eu tô precisando hidratar, eu estava precisando hidratar, né? A mão apenas uma vez por dia, já tava dando conta da minha mão, né? A não ser aqueles dias que eu saía. Quando eu usava muito álcool, os dias que eu usava álcool gel, eu hidratava uma vez quando eu chegava em casa e depois uma vez na noite. Mas tirando esses dias, ele tava dando conta da hidratação das minhas mãos o dia inteiro, aplicando uma vez só. Então, rendeu bastante. Compraria novamente, obviamente. O produto que acabou diluída, empala, é um diluente, tá? Ele é bom e me ajuda bastante, principalmente no projeto de esmalte, né? Usar os esmaltes até o final. É uma diluição que dura um pouco, tá? Não é aquele diluente que você tem que toda vez que você vai usar o esmalte, você precisa aplicar a diluição dura dele, tá? A única coisa que eu acho é que ele precisa bastante, aplicar bastante gotinhas, tipo assim. Dependendo da espessura do esmalte, tem que aplicar até umas 10 gotinhas. Entre 5 e 10 gotinhas eu aplicava, tá? Eu aplicava 5, eu misturava, eu via como é que ficou, se não ficava legal, eu botava mais 5. Então, achei que usa bastante produto, mas ele durou bem, durou na faixa de uns 6 meses, diluindo meus esmaltes do projeto de esmalte, né? Então, achei que durou bem. Compraria novamente, com certeza. Só não comprei outro dele ainda, porque eu tô testando o da... Blunt. Tô testando o da Blunt, o diluente da Blunt. Então, depois eu volto contar pra vocês o que eu achei desse, comparando com o Blunt, pra contar pra vocês qual vai ser o meu favorito. Mas esse aqui foi o meu favorito durante muitos anos, eu nem sei quantos desses eu já usei. Se vocês olharem aí nos vídeos anteriores de acabado, já apareceu ele por aqui, compraria novamente, tá? Outro queridinho que sempre aparece por aqui é o removedor da Pharmax. Agora ele mudou de embalagem, então não é mais essa branca opaca, é uma... Todos eles, todos os cheirinhos estão na embalagem transparente, só muda a cor do líquido, se eu não me engano. Esse aqui é o... com vitamina E, tá? O que eu tô usando agora é o de uva, que é o líquido roxinho. Eu sempre recompro esse removedor, tá? É o melhor removedor, na minha opinião, sem acetona do mercado. Ele é o da Avon, também é muito bom, mas o da Avon, um potinho de 100ml, custa 7 reais. Esse aqui, o potinho de meio litro, custa 14, 15. Então, na relação custo-benefício, eu prefiro comprar esse, tá? Mas esse é muito bom, esse removedor. É o melhor que eu já testei. Eu nunca testei aqueles famosinhos Lutex, assim, Mas dos que eu já testei, dos que eu acho que em farmácias e perfumarias, esse aqui é o meu favorito. E recompro novamente, com certeza. Agora vamos para os esmaltes, tá? Na categoria esmaltes, eu tenho esse aqui terminado, as Mil Purpurinas, da Risqué. É um clássico, né? Todo mundo que gosta de glitter ama esse glitter. Compraria novamente, tanto compraria que já comprei, tá? Eu tenho um dele no uso e um guardado, porque ele é um esmalte que aparece e some, né? Então, eu sempre tenho, pelo menos, um dele fechado. Então, quando eu botei o outro no uso, o que eu tinha comprado para backup, eu já comprei um backup dele. Então, apaixonada por esse glitter, espero que a Risqué nunca tire ele de linha, porque ele é muito bom. E vai com tudo, é um glitter bem versátil, tá? Fica bonito com esponjado, fica bonito com... Fica bonito ele esponjado nas unhas, fica bonito por cima do esponjado para dar acabamento, fica bonito sozinho. Um glitter maravilhoso, tá? Gosto muito. Depois também de terminados, eu tenho para mostrar para vocês quatro esmaltes do Projeto Esmalte. Quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar um link aqui em cima, contando para vocês o que é Projeto Esmalte. Mas eu acabei com o frio na barriga, tá? Meu frio na barriga. Eu acabei com o vinho, que é esse pequitinho aqui da Avon. Todos esses pequenininhos são da Avon, tá, gente? Acabei com o nude. Tá, que era esse. Diz que é nude, mas era um amarelinho. E acabei com o prata. Certo? Então, quatro esmaltes do Projeto Esmalte. O Projeto tinha cinco. Eu acabei com quatro. Então, só tem mais um. Do comecinho do Projeto, só tem um agora, tá? Eu vou gravar o vídeo, dar um update da atualização do Projeto Esmalte para vocês, se não for amanhã, depois de amanhã. Então, deve ser o próximo aí para o ar. E se você interessou nesse assunto, fica ligado, porque tem vídeo vindo por aí. E agora, infelizmente, cinco esmaltes que eu vou descartar. Vamos lá. Essa é a parte triste, né? Primeiro, um renda. O meu é o renda, a primeira fórmula, depois que ele mudou para hipoalergênico, tá? O meu virou essa gosma aqui, amarelo. Eu fui procurar ele para fazer uma manic de um desafio aí. Quando eu fui olhar, ele estava essa gosma amarelo horrorosa aí. E eu vou, então, descartar. Eu até tentei homogenizar, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui. Ah, tá aqui, gente. Acredita em mim. Eu até botei uma... Olha lá. Ali, ó. Eu até boto ali. Ali, ó. Aqui. Eu até botei uma esferinha para ver se homogenizando ele voltava ao normal. Não voltou, tá? Continua essa gosma aí amarela. E, então, vai para o descarte, porque eu não tenho problema de usar esmalte vencido. Mas, como não está assim, a fórmula estranha, eu prefiro jogar fora do que correr o risco. Esse aqui era um antigo da Hitz. Eu nem lembro o nome dele, gente, porque o vidrinho dele veio quebrado. Ele estava aqui, assim. Só tinha um restinho, assim. E eu tentei fazer aquele negócio de fluid nails, sabe? Que o pessoal está fazendo agora, aquela técnica. Com ele, tem que aplicar um produto de cabelo aqui, um silicone de cabelo aqui. Não deu certo. Eu não consegui fazer o negócio funcionar. Nem está abrindo mais. Eu não consegui fazer. Desisto. Eu não consegui fazer o fluid nails funcionar. A misturinha lá que tem que fazer. Eu tentei fazer a técnica para ensinar para vocês, né? Testar a técnica para ensinar para vocês. Não consegui fazer. E o esmalte está misturado com esse negócio, com esse silicone de cabelo, né? Então, ele ficou com cheiro muito forte. E eu estou com medo de usar, tá? Então, vai para descarte. Como tinha pouquinho, não vejo muito problema, tá? Outro que vai para descarte, esse aqui do Novo Toque. Ele era dessa cor. E ficou essa cor. Sem eu nunca ter usado, tá? Guardado no escuro. Guardado em árvore fresquinho. Longe de umidade. Ele mudou totalmente de cor. Como eu disse antes, eu não tenho medo de usar esmalte vencido. Mas, quando muda de cor, ou de textura, ou de cheiro, aí eu já fico um pouco pé atrás. Então, esse aqui vai para o descarte também, tá? Eu curti. Dá Novo Toque da coleção, tá? Nas redes. Esse aqui também vai para o descarte. Ele era dessa cor aqui, do rótulo aqui. Ele virou esse negócio aí. Esse marrom rosado. Eu já tentei homogenizar, já sacudi, já botei bolinha. Já fiz de um tudo. A esferinha está até aqui dentro. Deu para ouvir? Já fiz de tudo para homogenizar. Ele não homogeniza mais. Ele não fica da cor que ele era natural. Ele ficou essa cor estranha. E por motivos de mudança de cor, então, vai para o descarte. E por último, esse aqui, ele era um dourado assim, tá? Ele era dourado bem amarelo. Eu já não era muito fã da cor dele. Eu usei bastante na copa, né? Na copa para fazer unha de copa. E depois deixei de usar. E quando eu fui fazer uma limpeza no meu gaveteiro, nos meus gaveteiros, esse começo de ano, eu vi que ele tinha mudado, então, totalmente de cor. Ele está, essa cor aqui, esse quase preto, assim, estranho. Então, também é um que vai para o descarte por questões de mudança de cor. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Dos esmaltes aqui, de cor, né? De cor. O frio na barriga, a gente não encontra mais para comprar. Mas eu tenho o backup dele, então, compraria de novo. Amei a cor. Amo a cor. Continuo comprando essa cor. Esse aqui, eu já comprei outro, tá? Para repor. Porque eu gostei muito da cor desse esmalte. Esse aqui, eu já não acho mais. Mas, então, não vou comprar mais. Esse amarelo aqui, como eu falei para vocês, eu não gostei do tom dele. Então, ainda que eu soubesse onde comprar, porque esse aqui eu ganhei de presente. Mas, ainda que eu soubesse onde comprar, eu não compraria. E o renda, eu estou com um empala translúcido aqui, né? O top blank. Acho que é assim que chama, top blank. Então, quando esse da empala acabar, talvez eu volte a comprar o renda. Não sei ainda, tá? Eu tenho outros esmaltes da coleção, do renda, rendinha, renda, não sei o que é lá. Vitrilho, renda, vitrilho, alguma coisa assim. Então, por enquanto, não volto a comprar o renda. Esse aqui, eu não volto a comprar porque não existe mais. Tá? É da formulação da Ritz antiga. Então, eu não volto a comprar porque não existe mais. Esses da Avon também não existem mais, não estão mais no catálogo. Então, também não volto a comprar. E é isso. Terminei bastante coisa. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze produtos terminados e cinco descartados. Fiquei bem feliz com minha utilização de esmaltes, né? Porque terminar cinco esmaltes com o tamanho de coleção que eu tenho não é fácil. Então, aqui tá mais ou menos um apanhado de tudo que eu uso no geral, né? Tem base, tem topper, tem removedor, tem hidratante. Então, acho que tá bem legal a seleção de produtos aqui terminados, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a escolher o que comprar, dar a minha opinião do que comprar, né? A maioria dos produtos aprovados. O único aqui que eu não voltaria a comprar, de fato, seria esse aqui, que é a base fermentativa, que eu achei que não deu resultado nas minhas unhas. Mas o restante, basicamente, de todos eu voltaria a comprar se tivesse a oportunidade. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu espero vocês na próxima. Nós temos vídeos todas as terças e sábados, às 18 horas e, eventualmente, às quintas também. Muito obrigada pela companhia. Um beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma